Olá queridos artistas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos muito bem. Então sejam bem-vindos aí às nossas atividades complementares referente ao PET 2. Lá na semana 1 do PET 2 vocês viram um pouco sobre a fotografia, certo? Vocês viram ali sobre o Sebastião Salgado, vocês conheceram o fotojornalismo, vocês viram fotografia surrealista, além disso vocês em atividade analisaram a fotografia do Sebastião Salgado, vocês escolheram uma música e fizeram uma fotografia para expressar essa música, para trazer aí a emoção, beleza? Então aqui na atividade complementar eu decidi de fato complementar o estudo de vocês, trazendo um pouquinho da história da fotografia, certo? Então a fotografia, ela não é simplesmente esse clique que damos hoje instantâneo, usando o celular, usando máquinas fotográficas, não. Aconteceu muita coisa até chegarmos aqui. E é muito importante que vocês saibam, turma, que a fotografia, né, dada aí a sua origem, como ela revolucionou, primeiramente ela não era tida aí como uma expressão artística, isso vem muito depois. Antes disso, ela era usada como uma forma de registrar alguns momentos importantes, emocionantes, registrar ali estudos e documentos, então a fotografia fazia parte ali de um registro documental, digamos assim, mas logo após, né, ao decorrer aí do tempo, eles vão identificar esse lado mais artístico, mais de expressão por dentro da fotografia, tá? Então aqui eu coloquei para vocês uma breve definição do que é a fotografia, né, e a fotografia nada mais é que esse registro da luz, porque sem a luz não há a fotografia, certo? Mais para frente, nas nossas próximas atividades complementares, vocês vão ver também, né, uma comparação aí, a diferença do analógico e o hoje que nós temos o digital. Por enquanto, é só mesmo essas definições do que seria uma fotografia. E aqui tem um trecho muito importante, né, que é o que a gente vai usar, então, na nossa atividade. E ele diz assim, uma fotografia boa é aquela que consegue expressar as emoções e detalhes presentes em um momento. E para isso, é preciso que o fotógrafo observe os detalhes e dê o clique no momento oportuno, né? Então, notem que aqui na nossa atividade tem aqui esse parágrafozinho. Então, aqui, ó, nada afirmativa, com a ajuda de um familiar, procure por fotos de seu álbum de família. Álbuns de família costumam ter registros com riqueza em emoções. Escolha uma fotografia para atividade e faça uma foto da foto. Por quê? Eu não quero que vocês recortem lá, tirem essa foto do álbum de família e recortem com, olha aqui. Não, vocês podem tirar essa foto e mandar a foto diretamente para mim. Não precisa imprimir para colar, ok? A não ser que você esteja com este material impresso, né, e que não tenha internet, que aí é um caso de um outro momento também, né, é um outro contexto. Então, você, aluno que está assistindo esse vídeo, você vai fazer com a ajuda de um familiar seu, ir lá no álbum de família, pegar uma foto que ela está expressando ali uma emoção bem bonita, vai tirar uma foto dessa foto e vai enviar diretamente para mim, lá no Conexão Escola, tá? Certinho? E aqueles, né, que não estão usando Conexão Escola ainda, né, podem mandar para mim no WhatsApp ou no e-mail, que vocês já têm, tá bom? E aqui eu coloquei algumas sugestões, né? Então, caso você não encontre o álbum, fotografa o sorriso, né, de alguém, faça uma fotografia, né, digamos que recente, seja de um familiar seu, né, no caso que mora com você, porque a gente não pode sair de casa neste momento, né, faça uma fotografia que expresse aí uma emoção, tá? E é isso, meus queridos, por enquanto é só, semana que vem a gente volta aqui com a semana 2 do Pet 2, tá bom? Então, faça uma atividade com capricho, escolha uma foto bem bacana e não deixe de me mandar. Até mais!